Vamos almoçar Essa é boa, hein? Vamos lá Vamos almoçar, garidão, hein? Vamos almoçar Seu corpo me queima Minha morena é gostoso de paz Seu amor é dor Pensa a frente, né? Seu corpo me queima Minha morena é desejo do ar Seu parado nesse seu chamego Morindo em seu beijo Me leva pro céu Seus olhos são estrelas Estrariando minha vida Luz de um poeta Minha frase preferida Morindo em minha alma Faz amor comigo E vira e mexe a gente brinca com Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe mandar eu embora Se a repente chora Chora de paixão E vira e mexe a gente brinca com Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe mandar eu embora Se a repente chora Chora de paixão Música Quora de paixão Tá lindo Vem levar pro céu Seus olhos solteiras Tareando minha vida Musa de um poeta Minha frase preferida Morena minha ama Faz amor comigo E vira e mexe A gente brinca Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe Manda eu embora Se arrepende chora Chora de paixão E vira e mexe Amor Esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe Manda eu embora Se arrepende chora Chora de paixão E isso! Isso! Obrigado.